Fala aí, tá começando mais um programa GamerPoint aqui pra você, você já sabe né, aqui no seu site GamerPoint.com.br, transmitido também pelo blog Consoles e Jogos Brasil, cjbr.com.br E hoje tem muita coisa legal mesmo no programa, vamos então dar uma conferida, dar uma ligada em tudo que a gente vai ter hoje aqui pra você. No programa de hoje você vai ficar por dentro do dia do jogo justo, entender tudo sobre a atualização da live, conferir vídeos de Final Fantasy 3 e 2 e Dead Space 2, tudo sobre o 3DS e claro as notícias, lançamentos e dica do internauta. Começa agora o seu programa GamerPoint. Isso aí, é muita coisa legal né, vamos começar então com o já clássico resumão de notícias da semana, pra você ficar logo antenado em tudo que aconteceu e que de repente você pode ter perdido. Quem aguarda ansioso há tempos por Deus Ex Human Revolution, teve uma boa notícia essa semana, o game vai ter um bom tempo de duração, cerca de 25 horas. Saiu o trailer da primeira DLC do jogo Call of Duty Black Cops, o novo conteúdo se chama First Strike e conta com 5 novos mapas, a DLC estará disponível primeiro no Xbox 360 no dia 1º de fevereiro por 1.200 Microsoft Points. Ainda sobre Call of Duty, alguém duvida que este ano teremos mais um game da série? Rumores dão conta de que Call of Duty Modern Warfare 3 deve ser lançado ainda em novembro. Outro game aguardadíssimo ganhou data de lançamento, o novo Mortal Kombat será lançado no dia 19 de abril nos Estados Unidos. Além do game que será lançado em breve, Mortal Kombat vai virar uma série, ainda sem data pra acontecer, o seriado vai trazer personagens da série como Liu Kang, Scorpion e Sub-Zero. Numa espécie de aquecimento para Gears of War 3, a Microsoft vai lançar um pacote contendo os dois primeiros games da franquia e suas DLCs. O Triple Pack estará disponível no dia 15 de fevereiro. A Valve resolveu implementar um recurso bem interessante em Portal 2. O game que será lançado ainda este ano vai possibilitar partidas multiplayer entre seus jogadores de PC, Mac e Playstation 3. Os donos de um Xbox 360 e que esperam ansiosos pelo jogo Crysis 2 podem comemorar o game e vai ganhar uma demo de seu modo multiplayer com exclusividade no console da Microsoft. A versão de demonstração será lançada no dia 25 de janeiro. Quem curte zumbis pode ficar atento, rumores dão conta que a aclamada série de quadrinhos e TV The Walking Dead pode ganhar sua versão para os videogames. E outro rumor é sobre uma trilogia, dessa vez de Metal Gear Solid. Os games deverão passar por uma remasterização completa para serem lançados em alta definição. Antes tarde do Kenukin. É, isso mesmo. Do Kenukin Forever finalmente ganhou uma data de lançamento. O game estará nas lojas dos Estados Unidos no dia 3 de maio. Tá aí, esse foi o resumão com as notícias da semana, tudo o que aconteceu de legal ou de de repente não tão legal assim. Aqui no site GamerPoint você conferiu agora, não tudo na verdade, porque tem uma muito especial que foi a notícia da semana. A gente agora, a partir dos próximos programas, vai sempre eleger a notícia da semana. Que vai ser o que? Aquele assunto que mais chamou atenção, que mais gerou discussão, mais gerou dúvidas. A gente vai mostrar para vocês agora, então, uma matéria especial falando sobre a atualização da live. Muita gente ficou preocupada, sem saber exatamente o que que era. Algumas pessoas dizem que já estão sendo banidas, enfim. Vamos conferir nessa matéria especial, tudo sobre a atualização da live aqui. A atualização da Microsoft visava tornar disponível a inicialização de um game na bandeja do console, quando mesmo fosse ligado e uma mudança visual nos Gamer Cards dos jogadores. Porém, ao que tudo indica, a Microsoft incluiu na atualização uma espécie de medida contra a pirataria. Há algum tempo, a empresa lançou o AP25, uma proteção incluída em alguns jogos que os impedia de funcionarem na maioria dos destravamentos. E nessa atualização teria sido incluída esta proteção em alguns dos games mais populares da Xbox Live, Halo Reach, Black Ops e Modern Warfare 2. Os usuários com estes games piratas não conseguiram rodá-los em seus consoles destravados. Como a Microsoft não revela suas medidas anti-pirataria, especula-se que os usuários que tentaram jogar estes games estão com seus consoles marcados para uma possível nova onda de banimento, mas nada foi confirmado até o momento. Vale lembrar que usuários com consoles travados não tiveram nenhum tipo de problema com esta atualização. Espero que esta matéria especial tenha servido para trazer mais esclarecimentos para você aí em relação à atualização da live e tomara que não tenha ficado mais dúvida nenhuma a partir de agora, certo? Mas se ficou também pode mandar mensagem que de repente a gente responde no próximo programa dependendo da quantidade de dúvidas de vocês que chegarem. Agora é hora de trailer da semana, depois da notícia da semana que é o quadro novo que a gente criou aqui para você no programa, tem o trailer da semana, que foi o trailer eleito por nós aqui como o mais legal, que mais chamou a atenção e por vocês também de acordo com os comentários lá no site. E nessa semana o trailer é de um jogo que eu particularmente estou aguardando bastante, eu gostei muito de Final Fantasy XIII e agora vem aí Final Fantasy XIII 2, foi confirmado pelo Square Enix e ela soltou um trailer desse jogaço aí, um teaser bem curtinho e a gente vai conferir agora para você aqui. E aí Esse foi o trailer da semana Final Fantasy XIII e II. Lembrando que a Square Enix também divulgou um trailer do Final Fantasy XIII, mas ela divulgou só pra imprensa e ele não pode ser utilizado ainda, não pode ser veiculado. A partir de semana que vem provavelmente a Square Enix vai liberar essa versão HD inclusive em alta definição do trailer e a gente vai poder trazer pra você aqui no programa, certo? Mas não pensa que a gente esqueceu do Final Fantasy XIII não, inclusive o trailer tá muito legal e de repente no próximo programa você confere. Agora é hora de a gente conferir os principais lançamentos que vem na semana que vem agora no mundo gamer, vamos ver? Aproveitando o lançamento de Dead Space 2 para os consoles, Dead Space Portátil está chegando. A versão estará disponível para os dispositivos da Apple em sua loja virtual. Não foi informado ainda o valor e a história provavelmente conta com elementos unindo a primeira e a segunda versão do game. Em Two Worlds 2 você vai explorar o próximo capítulo da história do nosso herói e deve guiá-lo nesse RPG que mistura muito bem uma ótima atmosfera e uma ótima história. Em Bridge você terá a possibilidade de participar de intensas batalhas onde o cenário pode ser afetado pela guerra de uma maneira muito divertida. Lords of Arcana é o mais novo game de ação da Square Enix para o PSP. Ele conta com um visual muito bonito e um sistema multiplayer para até 4 jogadores. Você já teve vontade de ter o seu próprio tanque de guerra e sair atirando para todos os lados? World of Tanks é um jogo online baseado em equipes que é dedicado totalmente a esta arma poderosa do campo de batalha. Fazendo uso da tela sensível ao toque para mirar, defenda sua cidade utilizando mísseis e destrua os meteoros antes que eles atinjam o planeta Terra. Esse foram os lançamentos da semana, mas claro que você deve estar sentindo falta de um em especial, que é Dead Space 2. A gente pegou esse lançamento e o elegeu como o lançamento da semana. Então vamos conferir um pouquinho agora de Dead Space 2 que vai ser lançado em breve. Finalmente o game Dead Space 2 está chegando e promete ser muito mais assustador do que o primeiro. Isaac está de volta e a grande novidade é o modo multiplayer online, que promete levar o terror em grupo para o espaço. Em Dead Space 2 nada é exatamente como parece ser. Você pode esperar viradas surpreendentes na trama e um enorme elenco de monstros nojentos e deformados que com certeza vão causar muitos arrepios. O que o marcador muda tudo. Dead Space 2, jogaço de terror no espaço, até rimou jogaço no espaço. E eu estou aguardando bastante, tenho certeza que muita gente também está. E finalmente a espera vai acabar agora nessa próxima semana, né? Agora é hora de dica do internauta. Na semana passada a gente anunciou que você poderia enviar o seu vídeo com a sua dica, que poderia ser de um jogo, como passar de uma parte difícil de um jogo ou qualquer coisa que você quisesse, como pegar uma conquista ou troféu. A gente recebeu já vários vídeos e infelizmente não teve como a gente colocar todos os vídeos nesse programa, né? Mas a gente vai colocando aqui para vocês conferirem. Agora vamos conferir a primeira dica do internauta selecionada aqui para você. E aí galera, ligada no programa GamerPoint, eu sou o Pedro. Eu sou o Pietro e hoje iremos dar algumas dicas sobre... O jogo Dolith's Crash Curs. Esse jogo está disponível em uma live americana de graça como um jogo arcade. O jogo é de graça, mas poderão lançar futuramente novos mapas para o game, que provavelmente serão pagos. Então galera, mas vamos ao que interessa com a primeira dica. É para caçadores de conquistas, já que você libera essa conquista pulando 10 vezes de uma corda para outra. O nome da sua conquista é Tarzan. E aí está a conquista, Tarzan. 10 pontos adicionados a sua game score. É bem fácil, é só pular 10 vezes de uma corda para a outra. E vamos estar mostrando mais uma conquista. O nome dela é Frequent Flyer, onde você tem que passar por 20 ventiladores gigantes. E como estamos aqui no nível que favorece muito isso? Aí a conquista, ela se encontra na metade do nível 5 nos Estados Unidos. Espero que tenham gostado das nossas dicas. E acessem o site GamerPoint. E aí, dica super legal que foi enviada para a gente. Vocês devem perceber como é o estilo a partir desse vídeo. A gente recebeu alguns vídeos de pessoas só com clipe, com música, contando imagens do jogo, dela jogando. Não é essa a proposta. A proposta é que você mande a sua dica dizendo como passar de uma parte de um jogo. Ou então a sua dica dizendo, olha, esse jogo aqui é muito legal por isso. Como se estivesse fazendo uma videoanálise, uma mini-análise, na verdade, do jogo. De 1 até 3 minutos, mais ou menos. E aí você dá a sua opinião, a sua dica em relação àquele jogo. Pode ser em qualquer coisa relacionada ao mundo dos jogos. Aí vai da sua criatividade, certo? Espero que na semana que vem a gente receba mais vídeos ainda. E a gente vai tentar colocar mais vídeos ao longo do programa, ok? Agora, hora de conferência do Nintendo 3DS. Na semana passada, agora, a Nintendo fez uma conferência para apresentar seu console. Apresentar dados também, as informações que muita gente estava aguardando. E ela falou que o lançamento do Nintendo 3DS vai ser no dia 27 agora de março nos Estados Unidos. E no dia 25 na Europa. Ela anunciou também o preço para o mercado americano, que vai ser de 250 dólares. E também anunciou uma coisa muito legal. Ele vai ter idioma português, brasileiro isso. No próprio Nintendo 3DS vai ter o português do Brasil. É uma coisa bem legal do nosso mercado aqui, né? E agora a gente vai conferir a line-up. Ou seja, os jogos que vão estar disponíveis para o Nintendo 3DS até meados do ano. Vamos ver. E a gente vai publicar. A gente vai ter um estilo de bom dia. E a gente vai ter uma boa energia. Ou seja, os jogos que vão estar disponíveis para o mundo. Não, é uma coisa boa sobre esse lado de mim. Que é um estilo de bom dia. A gente vai ter uma coisa boa naquele dia. A gente vai ter um estilo de bom dia de bom dia. Também que vai ter um estilo de bom dia. Tchau, tchau. 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 Tchau.